E hoje eu queria conversar com vocês sobre uma coisa que aconteceu lá em São Paulo, no show de comediantes, mulheres, promovido pelo Tiago Santinelli. Você conhece o Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem um ano de acesso à plataforma do curso com todas as aulas lá já disponíveis. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada ao cinema. São duas aulas novas todos os meses, mais as aulas já disponíveis na plataforma. O que você vai encontrar por lá? Obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, cinema como espelho, cinema como olhar, cinema novo, cinema clássico, cinema moderno, tudo. E você pode conferir todas as aulas já disponíveis na plataforma na página do Instagram do curso, arroba Introdução ao Cinema. E aí vocês vão me dizer, nossa, Felipe, só isso que tem no Introdução ao Cinema? Que absurdo! Pô, cara, tem uma porrada de aula disponível para você, duas aulas novas todos os meses, e você ainda quer mais? Então toma mais! Além das duas aulas novas todos os meses, o Introdução ao Cinema também tem uma terceira aula bônus, ao vivo, onde eu seleciono dois filmes referentes às aulas daquele mês, para que a gente possa discutir os temas daquelas aulas a partir desses dois filmes. Esses encontros acontecem sempre na última terça-feira do mês referente. Mas calma, se você não puder participar ao vivo, as aulas ficam gravadas. Então é isso, ao assinar o Introdução ao Cinema, você tem um ano de acesso à plataforma, com duas aulas novas todos os meses, mais uma aula extra, onde a gente discute as aulas daquele mês a partir de dois filmes específicos no encontro ao vivo. Espero que curtam, qualquer dúvida que vocês quiserem, vocês podem chegar no meu Instagram, perguntar tudo o que vocês quiserem sobre o Introdução ao Cinema, mas o que eu posso garantir é que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de passar parte do Introdução ao Cinema. Então o Tiago Santinelli reuniu uma série de comediantes mulheres no Dia da Mulher, no dia 8 de março, para fazer um show comemorativo sobre o dia, Enfim, dando espaço para comediantes mulheres, que a gente sabe que tem pouquíssimos espaços em todas as profissões, mas também, especialmente também na comédia, o espaço que o Santinelli tem para oferecer, né? E, em razão desse acontecimento, algo muito peculiar, mas não pouco esperado, aconteceu. Então, uma galera... Não sei se vocês viram, mas, recentemente, eu fiz um react do Tiago Santinelli também, reagindo à galera do Linhagem Geek, e lá eu descobri que um dos dois do Linhagem Geek são comediante. É comediante, melhor dizendo. É comediante. E essa Laia, a qual eu já conhecia, que já atuava dessa forma, mas o que eu não sabia é que a galera do Linhagem Geek também era comediante, ou comediante, entre aspas, né? É... Que eles... Que essa Laia, eles promovem na internet... E, gente, é um absurdo, tá? Eles promovem na internet todo um discurso de ódio para comediantes mulheres. Então, assim, é como se fosse... É como se fosse, não, é... Uma ala Red Pill da comédia. Olha só o quão tóxico é a parada. O quão nojenta é a parada. Mas acima de nojento, como isso está intrincado na nossa realidade material. É aquele discurso que eu sempre falo para vocês. Não basta a gente chamar de nojento, é... Sabe? Tanto de adjetivo que a gente pode usar para esse tipo de pessoa, se a gente não vincular esse tipo de atitude à nossa realidade material. O que provoca o surgimento de pessoas como essas? Tá ligado? A gente precisa discutir esse tipo de coisa. Para além de só nojento. Porque quando a gente chama as pessoas somente de nojentas, a gente desloca elas da realidade. Como se essas pessoas fossem... Sabe? É... Pessoas... Deslocadas dessa realidade que estão... Para além dela. Ou seja... São nojentas. Mas... São uma exceção. A história. Tá ligado? Então a gente pode... A gente precisa aprofundar esse debate um pouco além disso tudo. E esses comediantes, eles fazem todo um discurso de ódio, sobretudo a comediantes mulheres, falando justamente... Expondo na internet essas comediantes ao ridículo. E sobretudo... E gente, isso aqui é o golpe mais baixo de todos. Porque eles fazem isso sobretudo com comediantes mulheres que estão fazendo o seu primeiro ou segundo show. Gente, para quem conhece o cenário de comédia, seja ele o paulista, seja ele de qualquer lugar, para quem conhece o cenário de comédia, quem está começando, vai errar e vai errar muito. Inclusive, os comedies, eles fazem shows de teste mesmo. Shows que a galera vai e vai testar a comédia, testar a piada. E esses comediantes iniciantes, eles ganham esse espaço. E essas comediantes mulheres, elas têm... têm ainda mais dificuldade pela sua questão de gênero. nessa sociedade. E aí, essas mulheres ganham um espaço de visibilidade oferecido pelo Chuck Santinelli, que é um dos comediantes hoje que mais tem visibilidade. Que cria esse show para dar espaço a elas. E que dá espaço a elas e não se promove nesse show. É isso aqui que é muito importante, tá? Porque se tu vê a parada, pelo menos todo o debate que surge acerca do assunto, o Chuck Santinelli promove o show, mas ele não promove o show para se promover. Ele promove o show para promover as mulheres mesmo. E assim, uma galera boa demais. Algumas mais conhecidas, outras menos, mas está tudo bem, é isso mesmo. E essa galera começa a fazer esses... essa disseminação de ódio na internet, sobretudo... Assim, usando de piadas que não funcionam de algumas... de algumas comediantes importantes, algumas comediantes que fazem sucesso, como a Bruna Louise, a Léa Maria, a Esther, tá ligado? Algumas comediantes que já conseguem e já têm alguma visibilidade, mas também, e sobretudo aqui, e aqui que é o mais nojento de tudo, expondo ao ridículo comediantes mulheres que estão fazendo seu primeiro, segundo e terceiro show, testando piada. E aí tu vai ver essa galera que faz esses shows, tu vai ver essa galera, e aí o que aconteceu? Aconteceu que dois desses comediantes invadiram o show das mulheres para gravar o show. E assim, qualquer comediante sabe, qualquer pessoa que frequenta shows de comédia sabem que não pode filmar. Não pode filmar por vários motivos. Primeiro porque aquelas piadas, elas vão ser retrabalhadas, aquele comediante ou aquela comediante vão retrabalhar aquela comédia, ou vai postar no seu canal, quando funcionar. A piada, ela vai sendo construída, é que quando ela funciona é que o comediante vai lá e publica. Ele não publica a piada quando não funciona. Ele vai testando. e aí quando funciona ele usa. Tá ligado? Então assim, qualquer pessoa que frequenta sabe que não é para filmar. E eles vão para lá e começam a filmar para fazer reação, para fazer react ao vivo da parada. Coisas que eles já fazem nos canais deles ridicularizando, como eu disse para vocês agora há pouco. Eles vão lá e fazem isso. Eles vão lá e fazem isso. só que o mais curioso é que eles vão lá vestidos de homelander. E aí que vem a parada que eu disse para vocês. Não basta dizer que é nojento. Tem que entender a origem da parada. Essa galera venera o homelander. Um personagem tipicamente fascista. E a origem disso tudo é material, gente. A origem disso tudo é material. E eles vão vestidos de fascista. A carreta furacão da comédia de direita. E assim, eu vou mostrar os vídeos aqui para vocês. A parada chega ao ridículo. A parada chega a beirar o ridículo. Eu vou mostrar tudo aqui para vocês, mas antes de mostrar para vocês, eu quero dizer para vocês que depois de conversar sobre tudo aqui da comédia, eu quero trazer um outro assunto para vocês relacionado à crítica de cinema. Porque aconteceu algo muito semelhante com uma crítica brasileira, ou melhor, com uma ex-crítica brasileira, porque hoje ela já não se considera mais crítica, ela abandonou a crítica, mas que continua sendo uma cinéfila que assiste muito filme e que é muito competente, era muito competente enquanto crítica, inclusive escrevia no meu site uma amiga que era a Júlia Pulvirente. E eu vou mostrar o que aconteceu com ela também. eu vou não mostrar o rosto das pessoas a pedido da Júlia e por serem jovens também, adolescentes. Então eu vou esconder os rostos e os nomes dessas pessoas a pedido da Júlia e por serem adolescentes. Mas eu já vou mostrar o que aconteceu esse acontecimento daqui a pouco. Eu quero mostrar antes para vocês o acontecido no show do Tiago Santinelli. Então vamos lá. Olha só. Então esse aqui foi o show, tá? Então o Tiago Santinelli aqui dizendo mesmo a tentativa de Dois Patetas criar crias do Gentile. Isso é importante dizer porque para quem não é de São Paulo, lá em São Paulo tem alguns comedy centers, alguns comedies e enfim. Existem os comedies que dão espaço para todo tipo de comediante e tem um comedy center específico lá onde só frequenta essa galera da extrema direita que é o comedy do Gentile. Que é o comedy do Gentile. E aí o Santinelli promove esse show no comedy do Barbixas e convida a galera para fazer parte. Aí está aqui, siga essa galera toda, tá? Siga essa galera toda. Mesmo que vocês não conheçam, algumas delas eu não conhecia. Apesar de eu gostar muito do cenário de comédia, quando eu fui para São Paulo fui ao clube do Minhoca por exemplo. Quando voltar a São Paulo pretendo ir em outros comedies lá em São Paulo porque eu realmente adoro stand-up e assistir ao show de alguns colegas hoje porque enfim muitos deles hoje me seguem. Eu acho que assim se tem uma classe digamos assim dentro do Instagram que mais me segue hoje eu acho que é a de stand-up. O Nando Viano me segue o Abner Henrique tem uma galera que me segue eu acho o próprio Daniel Duncan que é maravilhoso também. Enfim. Então siga essa galera toda aqui. Lea Maria maravilhosa Calma Beth Eu Camila Mais Eu Camila Mais gente. Assim aqui nessa foto eu acho que não parece tanto mas tu vê os vídeos da Eu Camila Mais Cara ela parece muito a Lorde Tô falando aqui pra você Camila se você for assistir esse vídeo em algum momento mas você parece muito a Lorde A Esther Marques que eu já falei aqui sobre ela com vocês que é essa aqui maravilhosa Jessica Angelin e a Evelyn Meyer elas estão aqui tá e aí olha só o que acontece no show referido no show que eu estou falando aqui com vocês olha só olha aqui os dois olha os dois aqui no fundo é o Santinelli chamando eles de arrombado do caralho tá ele armando assim um soquinho puta que pariu vocês vão ver o próximo vídeo e vocês vão ver o quão beira o ridículo isso tudo tá esse aqui é o Patrick Maia também que é um outro comediante esse aqui é um outro comediante também dessa extrema direita tá que foi ele foi lá meio que como guarda-costas deles esse maluco aqui aqui o Santinelli falando vai copiar a piada do Twitter porque esses dois malucos homelander aí eles são conhecidos como os gêmeos siameses na comédia agora eles passam a ser conhecidos como o Carreta Furacão da comédia mas eles eles copiam piada do Twitter vocês vão ver os shows dele inclusive os shows que eles publicam partes de show que eles publicam no Instagram deles e são piadas que eles pegam no Twitter eles meio que adaptam uma palavra por outra assim e são sempre piadas de conteúdo ácido inclusive eu vi recentemente uma um story do Abner Henrique que é mais um que eu peço encarecidamente pra que vocês sigam porque é maravilhoso e ele falando assim que existe um cenário na comédia sobretudo nessa extrema direita e nesses shows nesses nesses comedies de direita que até mesmo a galera que tá começando está viciada nesse tipo de de conteúdo que não está mais preocupado com a piada e portanto com a comédia mas sim chocar então vira quase como uma competição de quem choca mais de quem é mais abusivo de quem é mais ácido de quem é mais escroto tá ligado de quem é mais Léo Lins e esse é um cenário que real vem acontecendo na comédia em alguns desses jovens comediantes que se aliam a essa patota da extrema direita na comédia aí outros vai pro twitter escreve piada brother vai pro twitter muito bom esse maluquinho que tá aparecendo aqui no canto de vez em quando é esse Fernando Pedrosa aqui que também é maravilhoso acompanha o Fernando Pedrosa também tá bom ele pulando e armando a mãozinha essa bolsinha aqui é do Fernando chamando as pessoas pra abrir é mais um videozinho a botinha amarela é o auge né eles de banana de pijama é a carreta furacão da comédia gente agora virou virou piada é a carreta furacão da comédia miraram no homelander viraram ai tá furacão chama o popó né chama o popó não pode chamar o popó porque chamar o popó nesses casos é dar dinheiro pra eles porque assim eu quero desafiar o popó tá ligado popó inclusive se você estiver vendo esse vídeo aqui eu estou te desafiando porque assim levar dois socos na cara pra levar seis milhões pra casa eu quero eu levo dois socos do popó na cara feliz feliz eu levo esses dois socos na cara então assim eu não quero que eles lutem com o popó não porque aí eles levam dinheiro pra casa eu não quero eu quero que as pessoas aqui sejam esquecidas ou que sejam explicitamente jogadas ao ridículo como estão sendo como estão sendo carreta furacão da comédia carreta furacão da comédia é isso que eles são e agora depois disso tudo aqui eu quero mostrar o que aconteceu na cinefilia tá e o que eu quero mostrar pra vocês primeiro deixa eu abrir aqui que eu esqueci de abrir no letterbox o perfil da Júlia por virente e por favor sigam a Júlia por virente também mais uma apesar de hoje não ser crítica uma grande cinéfila conhecedora sabe muito iria muito longe se continuasse mas enfim optou por outros caminhos assim optou pela saúde mental essa é a verdade Júlia por virente optou pela saúde mental quando escolheu sair da cinefilia e ela postou uma crítica olha aqui essa aqui é a Júlia por virente tá não sei se é assim essa é a Júlia e ela postou uma crítica a Poor Things e aí tu já sabe né Poor Things uma estrela aí você já sabe que a galera vai espumar normal assim e assim Júlia você sabe eu sei toda crítica sabe e aqui independente de gênero que quando a gente fala mal dos filmes que são adorados pela galera a gente leva leva porrada porque a galera quer buscar viés de confirmação e tudo aquilo que a gente já conversou inúmeras vezes e tudo mais isso independente de gênero agora evidentemente o problema recai ainda mais pesado sobre as mulheres ainda mais pesado sobre as mulheres e aqui que eu quero mostrar pra vocês e porque que esses dois casos são muito correlatos são muito correlatos entre si o que aconteceu lá com as moças e que ganhou uma dimensão muito maior no show que o Tiago Santinelli promoveu pra elas fazerem o show delas e o que aconteceu com a crítica da Júlia sobre Poor Things olha só ela escreve uma crítica e ela dá a opinião dela um texto até bastante extenso onde ela ela enfim ela embasa o que ela achou ela não faz um texto crítico só que não é uma crítica até porque ela não é mais crítica ela mesma não se denomina mais uma crítica ela é uma cinéfila mas ela embasa a partir de uma linguagem não formal né a opinião dela ela se utiliza de palavras que não são exatamente formais por uma crítica de cinema e tá tudo bem ela não é mais uma crítica ela mesma se denomina dessa forma ela usa risadas enfim mas apesar disso tudo ela embasa o motivo pelo qual ela não gosta de Poor Things e aí nos comentários que não estão mais aqui porque foram excluídos não sei se por ela ou pelos próprios autores da 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 parada chegou alguns jovens alguns jovens tumultuando especificamente a Júlia por ser mulher e mais uma vez o que eu tô dizendo aqui pra vocês eu tô dizendo que a crítica de cinema ela a crítica de cinema como um todo e aí críticos e críticas sofrem com o problema do espectador do leitor de crítica ou espectador de crítica não ter a educação crítica de compreender que a crítica não tá aqui pra assumir o seu viés de confirmação a gente não tá aqui pra agradar você a gente não tá aqui apesar de a gente ver aí enfim guias de consumo que falam mais para o público porque o público quer ouvir do que o que ele realmente sentiu sobre a obra e tudo mais apesar disso a gente sabe que para as mulheres esse peso é ainda mais difícil mais doloroso e nós estamos falando de uma moça aqui que já nem mais se denomina enquanto crítica e olha só os comentários que ela recebeu mais uma vez eu estou censurando tanto o rosto como o nome dessas pessoas porque eu não a Júlia me pediu para que eu não mostrasse a Júlia pediu para que eu não mostrasse e são também adolescentes e a despeito disso eu precisava trazer isso aqui ainda mais aprofundadamente porque a Júlia me disse enfim depois que ela recebeu essas mensagens ela me disse que foi ver essas pessoas quem eram e disse que essas pessoas me seguem que essas pessoas me seguem e assim se vocês me seguem vocês não estão entendendo nada vocês não estão entendendo absolutamente nada do que está sendo dito aqui vocês não estão entendendo absolutamente nada do que está sendo dito aqui vocês são jovens dá tempo de mudar mas isso aqui Tá ligado? Vocês sabem Ela me disse que depois o marido dela chegou na conversa E começou a brigar com eles E aí eles vieram falar com o marido dela Tipo, não, desculpa Não era isso que eu quis dizer Mas porra, você foi falar com o marido dela Você tá de sacanagem Vocês foram falar com o marido dela Não é que o marido dela tinha que falar não Não tinha que esperar o marido dela chegar não Isso aqui não devia ter escrito Não devia nem ter passado pela sua cabeça Mas vocês estão entendendo? Esses jovens aqui me seguem por acaso E não estão entendendo absolutamente nada do que eu estou dizendo Mas é esse tipo de discurso Que é facilmente cooptado pela galera do MBL É esse jovem que vai ser cooptado pelo MBL E é isso que vocês querem? Se vocês estão escutando esse vídeo aqui É isso que vocês querem? É ser cooptado pela essa galera? Porque é isso que vocês estão fazendo É esse tipo de discurso que vocês estão promovendo É cooptado pela galera do Linhagem Geek É pela galera que a gente viu no início do vídeo É por essa galera que você quer ser cooptado? Olha só isso Sempre uma loira E aí assim, já começa por aí Já começa por aí Cobra quanto para animar o aniversário do meu pivete Olha só Olha só Olha só a parada Ridicularizando o embasamento que ela teve com relação à parada E partindo por uma parada de gênero aqui E esse aqui é o mais bizarro A bunda está molhada Para os amigos por Cara Vocês entendem qual é a parada? Onde chega isso tudo? Mais uma vez A crítica e o crítico Sofrem com o problema Do leitor de crítica de cinema Buscar na crítica o viés de confirmação Sofre Só que o problema que recai sobre a crítica como um todo É ainda mais pesado sobre a mulher Olha só isso Vocês entendem como os dois assuntos são correlacionados aqui? O que a gente disse lá no início Das mulheres no show do 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 Santinelli Com quem a gente está vendo aqui Então o que eu peço para vocês encarecidamente aqui hoje Sigam Críticas Mulheres Sigam Críticas Mulheres Tá bom? E eu deixo de indicação Apesar de não Se considerar como crítica hoje Deixo de indicação para vocês A Júlia Povirente Sigam ela lá no letterbox dela Onde ela vai escrever a maior parte dos textos dela Vai ser lá hoje Sigam A Raíssa Ferreira Que eu sempre estou indicando aqui para vocês E que é uma das que eu mais leio hoje É uma das críticas que eu mais leio hoje Raíssa Ferreira Que acabou de criar um site exclusivo dela Raíssaferreira.com Mas eu não sei se é raíssaferreira.com Ou .com.br Mas coloquem aí na aba de vocês para acompanhar E joga nos favoritos da sua aba aí da internet Isabel Whitman Do Feito por Elas Beatriz Saldanha Da revista Diabolic Que é uma especialista de cinema de terror Olha só, maravilhosa Carissa Ferreira Vieira Desculpa, não é Ferreira Vieira Carissa Vieira Também uma especialista em cinema de terror Mas também em cinema feminista Então assim Sigam Críticas Mulheres Tá bom? Não Fiquem só na patota masculina A qual eu pertenço Sigam Críticas Mulheres Porque elas têm Um olhar Para oferecer Algo diferente que nós Diferente de nós Sigam Tá bom? Dito isso Mais uma vez Jovens que escreveram isso Vocês não entenderam Absolutamente nada Do que fazemos aqui Espero que vocês mudem Mas assim É isso Mas antes de você ir embora Apesar do clima pesado aqui Peço encarecidamente Para que vocês Olhem o conteúdo Conteudinho novo que está ali Exclusivo para membros Seja membro aqui do canal Curtiram o vídeo? Tchau 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 Obrigado.